Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer aqui o rápido unboxing do Galaxy S7 da Samsung Modelo flat Eu tirei o lacre aqui já pra facilitar A caixinha é bem acolchoadinha Esse aqui é o S7 Ainda no lacre Eu vou fazer um review dele aí no blog marciocunha.com.br Novinho, novinho Aqui a gente tem o encarte do Samsung com 6 Vamos ver mais o que que vem na caixinha Aqui vem o manualzinho O encartezinho, manual de guia rápido Manual de assistência técnica Aqui a gente tem o encartezinho do Connect Aqui embaixo a gente tem a chavezinha pra abrir o slot do SIM Do SIM card E aqui a gente tem Vamos pegar aqui o cabo USB Quadrão Samsung O carregador turbo Automático Adaptador OTG Pra você ligar aí HD externo, pendrive direto no micro USB Acho que Tem mais um negocinho aqui Que é O fone de ouvido Que vem numa caixinha Toda bonitinha Que vem na caixinha